Música Se você fuma, come muita gordura, trabalha fora e ainda por cima, está acima do seu peso ideal, é um forte candidato a sofrer um ataque cardíaco. Especialista no assunto, a cardiologista Janelisa Sabac explica o que é infarto. Infarto, ele na realidade pode acontecer em qualquer órgão do corpo humano. Não só no coração. Na realidade é uma condição clínica em que existe subitamente uma interrupção do fluxo do sangue naquele determinado órgão. Todas as células do nosso organismo, todos os órgãos, o cérebro, o coração, o rim, os pulmões, eles têm artérias que fazem a própria nutrição do próprio órgão. Assim como o coração, tem as artérias coronárias, que são as artérias responsáveis por nutrirem o músculo cardíaco. São as artérias coronárias que fazem o sangue arterial chegar até as células do coração, do músculo do coração, para fazer com que ele funcione adequadamente com oferta de oxigênio retirada do gás carbônico, enfim, do metabolismo dessas células. O risco de ter um ataque cardíaco tanto pode ser para homens como para as mulheres. A doutora diz como acontece. Muitas das vezes que existe uma obstrução desse fluxo nessa artéria, e aí essa obstrução pode acontecer, e na maioria das vezes acontece por o entupimento desse vaso, ou por uma placa de colesterol, de ateroma que existe dentro da coronária, que faz uma rotura, que faz uma fissura, e ali dentro dessa placa vêm as plaquetas e formam um coágulo, formam um êmbolo, um coágulo ali dentro daquela placa e daquele vaso formando um entupimento, ou então êmbolos à distância, êmbolos de algumas válvulas cardíacas, êmbolos de pacientes que têm fibrilação atrial crônica, que não estão adequadamente medicados, que podem soltar pedacinhos, coágulos de sangue, que vão para dentro daquele vaso, e que entopem e que dificultam, impedem o fluxo do sangue naquele vaso. O ritmo de vida das pessoas e os hábitos, em grande parte errados, que adquirem são grandes consequências para um infarto. No coração, por exemplo, o infarto do miocárdio, uma determinada parte do músculo que é afetado por aquela artéria que foi obstruída, vai deixar de funcionar, vai deixar de fazer a contração, ele vai ser uma parte inativa. E isso pode levar a uma arritmia, inicialmente, até em 50% dos acometimentos do infarto, ele pode acontecer como morte súbita. Quer dizer, o fluxo deixou de acontecer ali naquele vaso, automaticamente o coração faz uma arritmia muito grave e o paciente faz uma morte súbita, instantânea. Nos jovens, o abuso de drogas leva a maiores complicações cardíacas. Visto com mais frequência infartos em mais jovens, não por etiologia aterosclerótica, por etiologia de drogas ilícitas, pelo uso de drogas ilícitas. A cocaína é uma causa bastante comum de infarto em jovens por conta de um espasmo, de um aperto que a coronária tem relacionado ao próprio mecanismo de ação que a cocaína faz no coração. Na receita médica, as indicações permanecem universais e cabe a cada um achar o seu componente pessoal. Alimentação balanceada, atividade física regular, lazer, tranquilidade e terapia. Esvaziar a mente dos problemas e não permitir que eles consumam o organismo. Podem ajudar a blindar o coração.